Em 2018, um processo desencadeado pelo Conselho Federal de Psicologia, pela Associação Brasileira de Ensino de Psicologia e pela Federação Nacional de Psicólogos discutirá a revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em psicologia. Essa discussão quer incluir as contribuições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, docentes, alunos e profissionais da área. A discussão vai acontecer em todo o Brasil, com etapas preparatórias coordenadas pelos Conselhos Regionais de Psicologia. O objetivo é produzir um documento que será submetido ao Ministério da Educação. Por isso, a participação da categoria é fundamental para discutir que psicologia queremos para o futuro. Pensar nisso hoje vai definir o profissional que queremos para o futuro, em todos os campos de atuação, sempre pensando no respeito aos direitos humanos e ao compromisso social.